Essa operação, na realidade, desde segunda-feira, a gente já estava em campo atrás desses melianes, porque você mesmo como sabe, eles já tinham tomado moto de assalto na sexta, tinham roubado celular no sábado, e na segunda também, até tiraram na residência lá, o aparelho celular, tiraram na residência lá do pessoal na Cidade Nova. Bom, todo esse pessoal, eles vinham tocando terror, então essa quadrilha, a gente fala quadrilha porque foi desbaratada ontem, ela era liderada por um maior de idade e composta por dois menores e mais um terceiro menor lá, mas esse não, realmente foi comprovado que não tinha ligação direto só por receptação, então esse não foi nem conduzido. Mas a operação se deu ontem, a partir das oito horas da noite, a gente já estava rodando desde as dez da manhã na cidade, planejando isso e o pessoal de Lagoa Alegre. É mais um dia de operação aqui na cidade de José de Freitas, através da nossa Guarda Municipal, de Estacamento Rotam, mas enfatizar, ontem ou antes de ontem, a gente vinha sofrendo uns, eu considero até ataques à nossa sociedade, uma onda de assaltos, mais uma vez uma onda de assaltos, roubo de motos, e logo que a gente tomou conhecimento, não paramos e começamos a fazer o nosso levantamento, a nossa equipe de inteligência, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar e, graças a Deus, hoje tivemos êxito. Respeitem a Guarda Municipal de José de Freitas, respeitem esses homens que têm vontade e força de trabalhar. Hoje o que eles fizeram foi um exemplo, eu fiz questão de acompanhar pessoalmente essa operação, que desde ontem a gente desencaneou ela e viemos sinalizar hoje com o êxito, com a apreensão dessa quadrilha que estava aqui na nossa cidade, tocando terror, como se fala. Só que hoje eles não acharam o que fazer, não acharam espaço na nossa cidade, porque a gente fechou a cidade com as guarnições da Rotam, da AGM, todo mundo separado e organizado ao mesmo tempo, cobrindo a cidade. Eles pegaram e foram fazer um assalto em Lago Alegre, com a moto que eles tinham roubado aqui em José de Freitas. E voltando de lá, uma vítima reagiu ao assalto, atingiu um dos meliantes com um balaço ou com um tiro. E a Polícia de Lago Alegre, quero ressaltar aqui, parabenizar a Polícia Militar de Lago Alegre, Cabo Ribamar, você foi um guerreiro, amigo. Saiu daí em perseguição, avisou o pessoal daqui e a gente montou uma barreira na entrada da cidade. Eles conseguiram formar o bloqueio, entraram em direção ao bairro Cidade Nova e a gente não parou. Sabendo, tendo a informação que tinham baleado, a gente usou a questão, como eu falo, de inteligência. Já nos dirigimos com o grupamento Rotam e AGM para o hospital e, ao mesmo tempo, também uma guarnição ficou em rondas nos bairros. E tivemos êxito. Prendemos o primeiro deles, desses meliantes, no hospital e daí desencandeou a prisão do restante, que era uma quadrilha composta por um maior, três menores, incluindo a mulher. Recuperamos todos os celulares roubados e a moto também roubada na nossa cidade. Temos muito o que fazer, a gente sabe disso, mas eu tenho certeza que é dessa forma que o nosso trabalho, e volto a ressaltar e parabenizar a minha guarda municipal, respeite a nossa guarda municipal. E isso também, vale ressaltar que nós tiramos uma arma de fogo de circulação dessa quadrilha, tinha uma arma de fogo incluso.